Quantas vezes eu tentei Ser mais do que Abraão? Quantas vezes eu tentei Ser mais do que Moisés? Quantas vezes eu tentei Ser como Jesus? Mas vem as lutas então Te levam às vezes a paz Eu já tentei Fiz de tudo pra te seguir Mas confesso que eu não consegui Ser o certo que eu sempre quis Quando eu penso Que sou forte demais Vem as lutas e levam a minha paz Então eu vejo que eu sou vazio Quando sou vazio Aí que eu sou forte Minhas lutas é a minha sorte Para os teus caminhos eu segui Quanto às vezes eu tentei Ser mais do que Abraão? Quantas vezes eu tentei Ser mais do que Moisés? Quantas vezes eu tentei Quantas vezes eu tentei Mas confesso que eu tentei Mas confesso que eu não consegui Vem as lutas Vem as lutas Vem as lutas e levam a minha paz Então eu vejo que eu sou vazio Quando sou vazio Quando sou vazio Aí que eu sou forte Minhas lutas é a minha sorte Para os teus caminhos eu segui Para os teus caminhos eu segui Para os teus caminhos eu segui Com certeza E me está ficando E me está ficando Uma vez, existem E aí